Essa música é uma falsa! Quem sabe dessa falsa? Ela se chama Evaporada. Eu já falei que não se deve ser De avisar ninguém Tudo que você merece Eu já desejo fazer você assim E tá melhor a você É tentar parar de pensar Não quero! Eu já desejo fazer você Você me lembra Eu tô saudade de mim E eu tô saudade de mim Eu já desejo de mal E não quero! Eu quero! Eu tô! Eu tô! Eu tô! Eu tô! Eu tô! Eu não estou lá! Muito obrigado! Que eu não vou voltar atrás! Eu não vou gritar! Eu não vou mudar! Eu não vou te amar! Você já pensou? Vem tentar por mais uma! Vem achar o poder! E me queira também! Meu coração do Rio! Que tem o mais prazer! Que eu não vou lutar! Que tem o mais prazer! Que eu não vou aprender! E você sempre quis, quis até demais De alguém que não te quer E tentou ser feliz, tentou ser capaz De achar aonde eu estiver E tenta por razão, mas vem Já vão saber E que é você Já vai todo bem E eu não sei como estava pra procurar Encontrá-las atrás do ar Deixar aonde eu estiver E que é você E que é você E tentou ser feliz, tentou ser feliz E que é você E que é você Obrigado 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 Obrigado